O que é a festa do Futebantes? Hoje não é jogo grande não, hoje é jogo imenso, é jogaço pra você, ao vivo no Sport TV, em campo, internacional e Flamengo! Vai rolar a bola, a pita alostou, começam as emoções no primeiro tempo, é jogo grande, 20 minutos finais, Gerson de cabeça pro meio, D'Alessandro, abrindo na direita, Arrascaeta bateu pro Golomba, olha a sobra, Felipe Luiz na entrada da grande área. O lançamento é pro Gabigol, ficou cara a cara, olha o gol, Gabriel! Defendeu o Marcelo Lomba, a bola pega no goleiro e sobe! Marcelo Lomba salva o Inter na feira trave. Maris se desloca, tem cruzamento, Maris subiu. Rodrigo, o novo Rodrigo Caio trabalhando com o Rafinha, que é o mais centralizado no meio do zagueiro. E lá vem a Arrascaeta, lá vem o Flamengo, ele pede um pênalti, ele pede um pênalti, ele entende que a bola bateu no jogador do Inter. Guerreiro com o Rafinha, Rafinha atirando pro Flamengo. Denilson na boa, lá vem ele pela direita, o cruzamento, era na direção do Sobis. Sobis espera o cruzamento. Ainda a Patrícia empurrado pelo Cuejá. Marcação tripla e passou por três, consegue bom toque, Rafael Sobis ajeitou, bateu, bateu. Cruzamento fechado, no alto, caiu o goleiro, não vale. Falta marcada no Diego. Do Maracana, da Alessandro, solto, atrás. Ainda no início do jogo, sete minutos, na soma dos resultados. Na entrada da grande área, de novo Arrascaeta, tem cruzamento, Bruno Henrique, tentou. Bola chega no Gerson. Trem na marcação. Rafinha. Rafinha. Everton pediu bola pra Everton Ribeiro, ajeitou pra trás. Felipe Luiz ganha do Rafael Sobis. Caiu o Bruno Henrique. Esse é Rafinha. Cuejá. Pra dentro da grande área, cai. Sobra do Internacional, da Alessandro, cruzamento. Cuesta se desloca, Guerreiro fica na entrada da pequena área, o cruzamento pro Moledo. Bruno. De novo Edenilson, Edenilson já foi campeão da Libertadores com a camisa do Corinthians. Mari. Bola esticada, a bola nascaeta, o corpo cai. Pega uma falta. Tiro do Rostô é mandar seguir. Felipe Luiz, Bruno Henrique. Cruzamento fechado. Lumba sai do gol no Alta V. Mais de duas horas de aquecimento. Júlio César Santos tem as notícias do Inter. Sempre juntos aqui no Sport TV. Mari tirou mais um. Inter pela direita, no talento de Rafael Sobis. O cruzamento, Edenilson subiu. Guerreiro dançando. Gerson de treitor. Mais uma falta do Rafael Sobis. Aí o início da confusão. Sobis. Cuejá. Tiará na última rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz. Tenta o cruzamento. Cuejá. Arrascaeta. Cruzamento é para o Bruno Henrique. Subiu de cabeça ainda. Bruno Henrique bateu. Furou. Bruno Henrique acredita. O Internacional 2 para o Flamengo. Tentativa do Arrascaeta. Faz o toque. Vem para dentro. Rafinha. Para o Arrascaeta. Everton Ribeiro. É para bater de primeira. Bateu de 10 quilômetros por jogo. Então a galera tem que surrar mesmo a Campeonato. Sem falar que ele é um show a palma. Já chamou o Patrick. Pediu também ali para o Ender se ligar mais. Não se apresenta na entrada da grande área. Ainda Felipe Luiz. Bruno Henrique. Avança com a bola dominada. Olha o espaço. Tem o Everton Ribeiro. Ajeitou. Bateu para o gol. Lomba. Ando com o Rafael Sobis. Guerreiro perde o cruzamento. Ainda Sobis pela esquerda. O Internacional na cobrança. Rafael Sobis. Cobrança na entrada da pequena área. Bruno Henrique tocou de cabeça. A bola cabeceando. Arrascaeta. Fez um golaço de bicicleta. Lá vem o Bruno Henrique. Bateu para o gol. Lomba. Lomba. E o Flamengo envolvente no toque de bola. Na lista. Everton na cobrança do escanteio. Na direção do Rodrigo Caio. Everton Ribeiro. Já passamos. Já temos 24. O Inter precisa de dois gols para levar para pênaltis. Manda para frente. Mas agora. Precessão. Todo instante. Esse público. Cara. Amarcação. Chega a linha de fundo. Travado no momento do cruzamento. Rafael Sobis no cruzamento. A tentativa de cabeça. O molê do Flamengo. Disparo. Veloz Bruno Henrique. Ele pede no meio. Tem lançamento para ele. Paulo Guerreiro. Último toque do Guerreiro. Semifinal da Libertadores. Everton perde para o Wendel. Com essa paulista. Vamos ver o Flamengo. Gabriel no mano a mano. Com o Moledo. Moledo na boa. O momento do farandão da saudade. Com o LED e o carbono. 28. Primeiro. E pague 59,90 pelos próximos seis meses. Lá vem Flamengo. Gerson. Passamento do jeito que o Sobis gosta. Edenilson pede o cruzamento. Tem cruzamento. A bola não chega no Flamengo mais uma vez. Categoria de Arrascaeta. Passou como 15 aqui da Nacional. Zero Flamengo. Libertadores no Esporte V. Cruzamento para o Cuesta. Bruno Henrique. Chamando na esquerda Felipe Luiz. Cruzamento. Mais jogo. Mais coordenação do meio para frente. Mas como disse o Ricardinho. Erra o último passo. Está longa demais. Bruno ainda consegue um cruzamento ali para o Edenil. Luiz na entrada da grande área. Ajeitou. Bateu para o gol. Lomba. Bruno Henrique na sobra. Moledo para trás. Welcome to transfer. Internacional e Flamengo. Libertadores bombando no Esporte V. O cruzamento. Vem para cima do Gerson. Bruno. Cruzamento na direção do Guerreiro. Pega no Rodrigo Caio. D'Alessandro de primeira. Guerreiro vem atrás da bola. Lá vem Bruno. Pela direita. Sobe, spade. Tem cruzamento para o Patrick na entrada da grande área. Patrick ajeitou. Bateu para o gol. A esquerda de Diego Alves. Brigosa na entrada da grande área. Faz o toque. Tentativa do Gabriel. Girou. Bateu para o gol. Lomba. Marcas. A velocidade que ele tem de sobra. O lançamento preciso. Gabigol bateu. Para fora. Bola para fora. Perde Gabriel. O Gabigol perde o... Consegue o cruzamento na segunda trave para o Rafael. Sobe. Estocou de cabeça. Defregou. Para. Prende. Puxa para a entrada da grande área. Chance do Inter no Maracanã na última quarta. Patrick. Tentou a jogada. O Guerreiro estava impedido. Não foi. E. Benilson. Zero Inter. Zero Flamengo. Pablo Maribel ajeitou. Trabalhando com o Uruguai. O Nico Lopes. Tem cruzamento na segunda trave para o D'Alessandro. Bola tranquilo. Vem na raça. Falta do Felipe Luiz. Cobrança. Falta para o Internacional D'Alessandro. Na primeira trave. E lá vem Bruno Henrique. Botou na frente. Ele é forte. Ele é veloz. Dividiu. Fez dois gols no Maracanã. O torcedor se levanta aqui no Beira Rio. Edenilson levanta a cabeça. O cruzamento pega no Felipe. Volta o lance. Com o Cuesta. Do Uruguai para o Argentino. Lançamento longo. Para ninguém. Nico na cobrança. Felipe Luiz. Tem cruzamento. Bola fechada. Tô aqui na cabeça. Gol! Distribuição da Alessandro. Boa bola. Patrick na esquerda. O cruzamento para ninguém. Faz a distribuição com o Felipe Luiz na esquerda. Libertadores 2019. No talento. No peito. Na grama. O lançamento. Bruno Henrique ajeitou. Puxou para o meio. Bateu para o gol. Lomba. Wellington Silva. Edenilson. Gira. Faz o lançamento. É para o guerreiro. Sai do gol. Vem no drible. Faz o lançamento. Para o Nico Lopes. Bateu para o gol. Bruno Henrique. Tem o Gabigol. Dois contra um. Bruno Henrique. Faz o toque. Para o Gabigol. É do Flamengo. Gabriela.